Quando você vai disputar uma final onde os times são de nível diferente, eu acho que a equipe inferior tecnicamente, óbvio que entra na final mais preocupada, preocupada em como tirar potência desse time melhor tecnicamente, mas a equipe inferior tecnicamente, ela tá numa posição ali de franco-atiradora, que é interessante, né? Assim, eu falei muito disso na final da Copa Libertadores, a gente tava nessa posição de, cara, o Flamengo é favorito, o Flamengo é superior, o Flamengo tem tudo pra ganhar, mas assim, deixa a gente tranquilinho na nossa aqui, porque a gente pode surpreender. E os meses passaram, a gente quase surpreendeu na Libertadores, infelizmente ali por um fator do destino a gente acabou tropeçando nesse sentido, e assim, a gente agora é o time favorito, né? Agora a gente é o time superior, a gente é o time que vai ser visto como, cara, dá pra ganhar desses times, dá pra ganhar desses caras, sabe? E eu separei aqui cinco motivos pra gente não temer o Cascavel, ou pra gente entender mais ou menos como essa final ela tá posicionada. Porque é uma final que pode ser vista como um time que já surpreendeu o segundo e o terceiro melhor time do campeonato, assim, eu vou botar terceiro e quarto, porque eu acho que é um demérito ao Cascavel ser colocado atrás de Operário e Curitiba, sendo que o Cascavel chegou a final, Operário e Curitiba não. Então eu acho que esse é um ponto muito importante a ser dito, assim. Eu acho que o Cascavel é o segundo melhor time do campeonato. Ah, e jogou fechado, jogou se defendendo, não tem importância. Ele jogou no modelo que fazia sentido pra ele e chegou até lá. Operário e Curitiba pareciam favoritos, Operário e Curitiba poderiam ter até um pouco mais de peças ou treinadores melhores, mas foi o Cascavel que chegou. Então, assim, acho que o Cascavel, ele chega com uma campanha até mais difícil que o Atlético. Acho que o Cascavel, ele chega com uma campanha bem sólida, assim, no mata-mata, sabe? Porque ultrapassa o segundo time do estado em questão de investimento e tudo mais, e depois ultrapassa o time que era visto como um favorito. Eu pelo menos considerava, até pela primeira fase que eu vi, o Cascavel muito favorito. O Atlético enfrentou um bom Maringá e um São Joséense que não é uma equipe tão boa e acabou chegando nessa final também. Então, assim, muito cuidado com esse Cascavel. É uma equipe que, defendendo, atacando, mostra a qualidade. Tem jogadores com uma história no futebol. Lateral libano, se eu não me engano, tá lá, meio robinho, enfim. Mas, acho que o Atlético, ele tem que se impor. Eu acho que a palavra dessa final é se impor. Eu acho que é do Campeonato Paranaense como um todo. Por ser o time de mais investimento, por ser o time com mais capacidade técnica, por ser o time de melhores jogadores. Sim, impor. Vamos lá para os motivos? Número 5. Eu acho que, pelo fato da nossa campanha no Mata-Mata ter sido uma campanha um pouco mais tranquila, o Cascavel, ele vem desgastado pela classificação. Acho que vem muito confiante. Acho que vem acreditando muito que pode também superar o Atlético. E, pô, desculpa, mas, assim, acho um erro colocar o Atlético no mesmo nível que o Operário e Curitiba. Não são times do mesmo nível, mas tudo bem. Mas eu acho que é um time que vem desgastado. É um time que precisou correr muito, foi um time que precisou se dedicar muito. E, mentalmente, eu também acho que é um Cascavel que, apesar da confiança, é um time que foi colocado à prova em muitos momentos. Então, quando você é colocado à prova em tantos momentos, o fator natural ali é que você fique exausto, desgastado, cansado. Eu acredito que, nesse ponto, a gente vai encontrar, repito, um adversário motivado, mas um adversário muito... Ele teve que fazer muito esforço para chegar nessa final. Ele foi muito desafiado para chegar nessa final. Teve disputa de pênaltis, teve um jogo absurdo no Couto, onde conseguiu segurar o resultado, mas foi uma pressão muito grande. Então, acho que esse já é um ponto para a gente ficar mais confiante. Número 4, mais um ponto para a gente não acreditar em Zebra. O jogo em 180 minutos. Acho que isso favorece muito a equipe superior, né? Ah, por acaso, a gente perde nossa invencibilidade, perde o jogo por 1x0 no estádio do Cascavel. Cara, a tendência é a gente ter um segundo jogo para recuperar. A tendência é a gente ter mais de 90 minutos para que a gente possa se impor ali e trazer o título. Então, eu acho que, pensando nessa final como um todo, é muito complicado que a gente perca a final em 180 minutos, com todo respeito ao Cascavel. E eu acho que esse regulamento, de alguma forma, potencializa o Atlético. É um regulamento que, acho que dá mais moral ali para o principal time. Então, enfim. Número 3, melhor ataque da competição em número e nomes. Seguinte, rapaziada, a gente falou do André Luiz, a gente falou da defesa do Cascavel, a gente falou como é uma defesa que vem se destacando, que, para mim, é a principal responsável do Cascavel ter chegado aonde chegou. E o sentimento que dá é que, se a gente não conseguir uma solução contra o Cascavel, a gente vai sofrer. Mas é um ataque do Atlético que encontrou boas soluções ao longo do campeonato. É um ataque do Atlético que ajudou essa campanha de destaque. Com o Vitor Rocha, sem o Vitor Rocha, com o Teran, sem o Teran, mas foi sempre um ataque muito poderoso, que se conecta bem, que encontra espaços, que encontra soluções, que consegue chegar ao gol adversário. Tanto que conseguiu no jogo contra o Cascavel, é um jogo que se ensaiava até de uma maneira um pouco parecida do que a gente vem acompanhando com o Cascavel no mata-mata. Então, pelo menos para mim, eu acho que o Atlético não vai ter tantas dificuldades para chegar ao gol do Cascavel. E a partir do momento que chega até o gol do Cascavel, aproveita as chances, aproveita as oportunidades, faz os gols, sabe? Então, eu acho esse um ponto muito importante. saber chegar até o gol do adversário, conseguir chegar até o gol do adversário, e fazer os gols, né? Fazer os gols e não permitir que o Cascavel vá ganhando moral, vá ganhando confiança ali na final, porque conforme o gol não vai saindo, a retranca vai funcionando, os caras vão crescendo. Número 2. Tesão do Atlético pelo Paranaense até antes do campeonato começar. Vocês não adoram a palavra tesão? Vou contar uma história para vocês. Eu, porra, cheguei em Curitiba pela primeira vez, né? Estava com minha ex-namorada. Aí encontrei um casal de torcedores na rua, me reconheceram, muito maneiro, caralho. As caras viraram para mim e falaram, Ô, Pia, tesão que você está aqui. E tesão no Rio de Janeiro é o completamente diferente, né? Falei, caralho, o que esses caras estão querendo dizer, meu irmão? Será que é um convite para alguma coisa? Mas, enfim, depois eu entendi. Então, usando a palavra tesão, que é algo comum aí no estado do Paraná, uma expressão magia e bastante utilizada. O Atlético sempre mostrou muita vontade de ganhar o campeonato paranaense. Desde antes do início da competição, desde um momento inicial ali no campeonato, a gente viu o Atlético falando que ia dar o máximo para o campeonato paranaense, ia se dedicar o máximo para o campeonato paranaense. E ao longo da competição, respeitou muito o campeonato paranaense. Ao longo da competição, foi um clube muito correto com o campeonato paranaense. Então, acho que é um ponto a ser levado em consideração. Acho que é um ponto interessante nesse sentido. Como o Atlético respeitou o campeonato paranaense e teve o retorno também, crescendo, jogando melhor, conquistando os objetivos ali. Então, acho um ponto legal de se destacar esse tesão do Atlético com o campeonato paranaense, mas também o campeonato paranaense sabendo o valor de ter o Atlético na competição. Um clube e os protagonistas de competições internacionais, protagonista de competições nacionais. Acho isso interessante ressaltar. Primeiro, cara, é um argumento mais óbvio. É um Atlético a escudo, é um Atlético acostumado com decisões, é um Atlético que gosta desse tipo de jogo, um Atlético que se sente confortável com esse tipo de jogo. Então, assim, para mim, é um Atlético que não vai se sentir desconfortável, não vai se sentir ameaçado, não vai se desesperar em nenhum momento numa final contra um time inferior. Minha expectativa é de uma final acontecendo ali, talvez o Atlético com pouca dificuldade para atacar, com mais dificuldade de encontrar os espaços, mas confesso que eu estou um pouco ameaçado nessa final. Minha sensação, pelo menos, é essa. Acho que as coisas vão acontecer da melhor forma possível e que, se Deus quiser, termine com um título do Atlético, sabe? É isso, rapaziada. Vem uma final aí, espero que não deseja, muito menos, que a Escabial, que o Furacão possa terminar esse campeonato paranense, onde ele fez tudo tão certinho da melhor maneira possível. Valeu? Tamo junto? Então é nóis.